Nádison, o ferinho Desce mais uma dose pros cachaceiros, véi Aceito tudo de você Tirou de mim só pra te dar prazer Troco meu jogo por novela Meu futebol por cem mil rosas amarelas Perde a cabeça sempre que eu esqueço Um dia e um mês que eu primeiro vejo E no banheiro sempre reclama do meu jeito de menino Quem só te ama Meu sentimento não te engana Você não pode saber Que não sou nada sem você Mas se você partir Eu não vou aceitar Eu não vou aceitar Eu não vou aceitar Seresta pra paredão e pra tocar no seu coração Perde a cabeça sempre que eu esqueço Um dia e um mês que eu primeiro vejo E no banheiro sempre reclama do meu jeito de menino Quem só te ama Meu sentimento não te engana Você não pode saber Você não pode saber Que não sou nada sem você Mas se você partir Eu não vou aceitar Eu não vou aceitar Eu não vou aceitar Eu não vou aceitar Mais uma da Sereja do Ferinha E essa daqui machuca demais Você diz que não faz amor com mais ninguém Está sofrendo agora Joro que estou bem Se arrepende e chora Por me deixar pra trás As alianças que eu comprei Tive que guardar Todos os sonhos que eu sonhei Se foram pra não mais voltar Você foi meu grande amor E eu sempre só fui seu bem Te entreguei meu coração Não importa quem errou Já chorei demais por não ter você Dei adeus Dei adeus a essa paixão Se arrepende e chora Por me deixar pra trás E as alianças que eu comprei E as alianças que eu comprei Tive que guardar Todos os sonhos que eu sonhei Se foram pra não mais voltar Você foi meu grande amor E eu sempre só fui seu bem Te entreguei meu coração Não importa quem errou Já chorei demais por não ter você Dei adeus Dei adeus a essa paixão Dói saber Que os nossos filhos nem vão nascer Dói saber Que não vai ter festa E nem brigar pelo seu buquê Alvo e vão com ferinha Seresta pra paredão 1.0 Desce uma dose pros apaixonados Se eu quietasse a boca Evitava esse choro Esse cheiro odial Na roupa E a fumaça na sala Nem um cinza Eu cheio Que arrependi o meu cor Eu perdi minha chance Quando me entreguei Pra outra alguém Se não for com você Não vai ser com ninguém Dói saber Que os nossos filhos nem vão nascer Dói saber Que não vai ter festa E nem brigar pelo seu buquê Dói saber Que os nossos filhos nem vão nascer Dói saber Que não vai ter festa E nem brigar pelo seu buquê É vento cancelado Vencido diferente Corte vermelho pra seguir em frente E eu Eu sigo solteiro pra sempre Eu perdi minha chance Quando me entreguei Pra outra alguém Se não for com você Não vai ser com ninguém Dói saber Dói saber Que os nossos filhos nem vão nascer Dói saber Dói saber Dói saber Dói saber Temos aqui Se não fosse tão tarde Tô com saudade Da nossa amizade A gente se perdeu E não se encontrou Mas talvez Mas talvez agora Se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Se não fosse tão tarde Vai com calma Aê moça Acabei Acabei de terminar Acabei de terminar Acabei de terminar Hoje eu tô igual criança Assim fácil de enganar Será que não é melhor a gente dar uma segurada no momento? Eu também Me conhece primeiro Eu não tô cem por cento Mas eu não vou negar que lá no fundo eu tô quase cedendo Mas a minha vontade só tá perdendo pro medo Que falha e se vale a pena A gente se beijar agora Ou eu gostei Ou eu gostei só um esquema Que você dá uns beijos E depois vai embora Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo Daqui um mês e pouco Igual eu tô agora Me falha e se vale a pena Pesado demais Será que não é melhor a gente dar uma segurada no momento? Me conhece primeiro Que eu não tô cem por cento Mas eu não vou negar que lá no fundo eu tô quase cedendo Mas a minha vontade só tá perdendo pro medo Me falha e se vale a pena Me falha e se vale a pena Me falha e se vale a pena A gente se beijar agora Ou eu gostei só um esquema Ou eu gostei só um esquema Ou eu gostei só um esquema Que você dá uns beijos E você dá uns beijos E depois vai embora Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo Daqui um mês e pouco Igual eu tô agora Me falha e se vale a pena Me falha e se vale a pena Eu sou teu fogo Você me abraza Água de chuva em nós Quando o clima está quente Quando falo baixo você grita A gente briga mas nunca termina Logo fazemos amor Aí a paixão toma conta Porque a gente se gosta tanto Tanto, 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 tanto Desejo eternidade pra nós dois Depois e depois e depois O meu coração é seu Todinho seu Seu coraçãozinho é meu Todinho meu Quando falo baixo você grita A gente briga mas nunca termina Logo fazemos amor Aí a paixão toma conta Porque a gente se gosta tanto Tanto, 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 tanto Desejo eternidade pra nós dois Depois e depois e depois O meu coração é seu Todinho seu Seu coraçãozinho é meu Todinho meu Seu coraçãozinho é meu Seu coraçãozinho é meu Eu 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 vi você chorando através do espelho Estava assustada com os olhos vermelhos Já não se cuida como antigamente displicente Mas entre amigos age com naturalidade Mantendo as aparências pra sociedade Tuas verdades que não se combinam E esse clima faz o amor perder A convivência está ruim Sei que é uma fase ou algo assim Mas toda vez que entrou no quarto Perde o sono e quer sair Chego na sala e também sai Finge que liga pros seus pais Vamos vivendo esse teatro de ar A voz de ar Somos dominados pelo apego Mas assim não vamos ter sossego Nós queremos tempo mas ninguém quer confessar Preferindo nos calar Eu vi você chorando através do espelho Estava assustada com os olhos vermelhos Já não se cuida como antigamente displicente Mas entre amigos age com naturalidade Mantendo as aparências pra sociedade Duas verdades que não se combinam E esse clima faz o amor perder Desce uma doce com os apaixonados Espera, não é o que você tá pensando Se acalma, a cena que acabou de ver Nessa cama não passa de uma aventura Sem sentimento Faz tempo, já ia te contar agora Não chora, eu só te peço muita calma Nessa hora, você precisa me escutar Não me ignora Não tô pedindo pra você voltar Não quero outras chances porque sei que não mereço Se eu errei, você também errou Está colhendo exatamente tudo aquilo que plantou Quantas vezes que eu quis Um carinho e te pedi Pra fazer amor, pra fazer amor, pra fazer amor Quantas vezes te beijei E você só me negou Pra fazer amor, pra fazer amor Pra fazer amor Seresta pra paredão Seresta pra paredão Não tô pedindo pra você voltar Não quero outra chance porque sei que não mereço Se eu errei, você também errou Se eu errei, você também errou Está colhendo exatamente tudo aquilo que plantou Quantas vezes que eu quis Um carinho e te pedi Pra fazer amor, pra fazer amor Pra fazer amor, pra fazer amor Quantas vezes te beijei E você só me negou Pra fazer amor, pra fazer amor Pra fazer amor Esperar Não é o que você tá pensando Só te peço uma coisa Não beija outro cara na minha frente não, vida Natsu Ferinha Falando de amor Já que a gente chegou ao ponto do ponto final E você disse que não senti mais nada Vou aceitar a sua decisão Só não vem me pedir pra eu não ficar mal Não vem tentar segurar minha lágrima Eu não controlo o meu coração Mas se você prefere ficar na amizade Do que manter o nosso compromisso Amor, tô te implorando de verdade Aceita o meu pedido de amigo Não deixe outro cara Na minha frente pelo amor de Deus Vai devagar nas suas erruadas Porque meu coração ainda é seu Não, não posso dar nada Seguro o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra tanta porrada Deixa eu te superar Já que a gente chegou ao ponto do ponto final E você disse que não senti mais nada Vou aceitar a sua decisão Só não vem me pedir pra eu não ficar mal Não vem tentar segurar minha lágrima Eu não controlo o meu coração Mas se você prefere ficar na amizade Do que manter o nosso compromisso Amor, tô te implorando de verdade Aceita o meu pedido de amigo Não beijo Não beijo outro cara Na minha frente pelo amor de Deus Vai devagar nas suas erruadas Porque meu coração ainda é seu Não, não posso dar nada Não, não posso dar nada Seguro o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra tanta porrada Deixa eu te superar Não, não beijo outro cara Não, não posso dar nada Seguro o dedo nesse celular Seguro o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra tanta porrada Deixa eu te superar Deixa eu te superar Não, não tô pronto pra tanta porrada Deixa eu te superar Deixa eu te superar Deixa eu te superar Deixa eu te superar Vacila não vacilão, vacila não vacilão Ela ainda tá aí, ela ainda sorri O amor é o único motivo pra ela não desistir Ela é só coração, cê tá com ouro na mão Vacila não vacilão, vacila não vacilão Mais uma, chora Playboy Parece justo pra você Você e ela pensando em você E quando menos perceber Alguém vai pensar nela por você Vê se se toca rapaz Ela não aguenta mais Já tá criando coragem Pra te deixar na saudade Ela ainda tá aí, ela ainda sorri O amor é o único motivo pra ela não desistir Ela é só coração, cê tá com ouro na mão Vacila não vacilão, vacila não vacilão Quem não foi sofrível, coloca o capacete O risco de um solteiro quando ingere algo É perder o celular numa balada Embebedar na volta e errar de casa Amanhecer com alguém que nunca viu na vida A apagar o caminhão de histórias Que postou, mas não devera Mas são risco de solteiros normais Que sai, dane-se, tanto faz Mas não é meu caso O risco que eu corro É te perdoar no auge do meu alto Que nós dois não me arrependo De tudo Dos trocentos te amo Dos beijos suando Das noites que nós dormimos juntos Mas as três da madrugas Mas as três da madrugas Rodado na rua Mas as três da madrugas Rodado na rua E eu vou atrás de quem eu fojo E eu vou atrás de quem eu fojo A apagar Apagar o caminhão de histórias Que postou, mas não devera Mas são risco de solteiros normais Que sai, dane-se, tanto faz Mas não é meu caso O risco que eu corro O risco que eu corro É te perdoar no auge do meu alto Que nós dois não me arrependo de tudo Dos trocentos te amo Dos beijos suando Das noites que nós dormimos juntos Mas as três da madrugas Rodado na rua A carência procura um assunto E eu vou atrás de quem eu fojo E eu vou atrás de quem eu fojo E eu me arrependo de tudo Dos trocentos te amo Dos beijos suando Das noites que nós dormimos juntos Mas as três da madrugas Rodado na rua A carência procura um assunto E eu vou atrás de quem eu fojo Você é o meu perigo motor Mandei, tô com saudade e já me arrependi Eu tentei apagar e apaguei só pra mim Tava no grau e até sarei na hora E ela tá gravando e desgravando Já faz tempo, ó, chegou um ar Nem quando andei de avião pela primeira vez Tremia assim Meu Deus do céu, que sensação E nem quando ouvi, perdeu E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Por um áudio que dizia, então volta pra mim E ela tá gravando e desgravando Já faz tempo, ó, chegou um ar Nem quando andei de avião pela primeira vez Tremia assim Meu Deus do céu, que sensação E nem quando ouvi, perdeu E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Por um áudio que dizia, então volta pra mim Nem quando andei de avião pela primeira vez Tremia assim Tremia assim Meu Deus do céu, que sensação Nem quando ouvi, perdeu E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Por um áudio que dizia, então volta pra mim Me bloqueia a vida Posto um foto curtindo Meu Deus, pra que eu fui ver Doas taças de gin Com a mão boba ali Focando em você Como assim você já tá bem? Já atualizou Na sua cama tem Outro fazendo amor Já que superou Me faz um favor Me ajuda a te esquecer Não posta pra eu ver É que a porra da minha saudade Insiste em seguir você Me ajuda a te esquecer Não posta pra eu ver É que a porra da minha saudade Insiste em seguir você Bloqueia o seu ex Pra não sofrer Mais uma vez Me ajuda a te esquecer Uh, uou, 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 uou Oh, uou, 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 uou É o ferinha Como assim você já tá bem? Já atualizou Na sua cama tem outro fazendo amor Já que superou, me faz um favor Me ajuda a te esquecer, não posta pra eu ver É que a porra da minha saudade insiste em seguir você Me ajuda a te esquecer, não posta pra eu ver É que a porra da minha saudade insiste em seguir você Bloqueia o seu ex pra não sofrer mais uma vez Me ajuda a te esquecer 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 Te esquecer Me ajuda a te dedicare Me ajuda a te esquecer Me ajuda a te esquecer Me ajuda a te esquecer Legenda Adriana Zanotto